Pois, exato. Nossa, a Evil Genesis é a bola da morte mesmo, com Death Prophet ressurgindo das cinzas. Ela foi bem nefada, né, galera? Ela meio que deixou ela meio de lado, mas eles querem puxar essa torre sem dó nem piedade mesmo, né? Teve um pequeno buff, né? Eu acho que ganhou um espírito por nível recentemente, mas não afetou tanto assim a Death Prophet. E aproveitar... Antes desse que saiu agora, ou antes desse ele não tinha sido nefada? Sem ser esse agora o mais recente, o anterior, não tinha sido nefada ou não? Boa pergunta. O herói não aparece faz tanto tempo que eu não lembro de todo o changelog do 6.83. Ah, é aquele negócio dos espíritos, aumentou o cooldown, eu acho, o negócio assim. Isso, é, exato. De aumentar o dos espíritos. Mas bom, aproveitando que o jogo tá começando agora, então só voltar pra câmera aqui pra mostrar o sorteio pra vocês. Cadê o maldito sorteio? Que nós vamos fazer agora, já temos 836 pessoas participando, então vou apertar o botãozinho de Roll. E quem ganhou, teoricamente, foi o Suzaki 79. Então eu vou ficar esperando uma mensagem do Suzaki 79, só falar, tô aqui, tô aqui, ganhei, ganhei. Se você não tiver por aí, dentro dos próximos 40 segundos, a gente sorteia de novo. E daí o Pocotó ou o Skit vão anotar seu nome, manda uma mensagem lá no Facebook da Noma de TV. É, facebook.com.br, Noma de TV Brasil. E aí a gente vê como que a gente vai mandar esse compêndio pra você. Uai, mandou a mensagem, ganhou. Hey, então vamos direto pro jogo. Parabéns aí o Suzaki 79. E agora, partida número 4. Começando, e vamos rapidamente apresentar a equipe da Team Secret. Kuroki jogando com o Bounty Hunter, com o set do YYF, feito pelo... É o set do YYF, né? Não. Não? De quem que é esse set? É sim. Ou é, mas não tá aparecendo no Dota os itens? É, não tá aparecendo, mas é o set do YYF, feito pelo Mito. Mito. Ah, desbande aí no Puppet que não tá com a arcana da Cristal, cara. Ó. É, Zai jogando com esse Andai em offlane, S4 com a sua Queen of Pain, Puppet jogando de Crystal Maiden, peladinha ali, sem roupa nenhuma, e Arteezy jogando com o Girocopter. Do outro lado nós temos PPD jogando com o Lion, Sumail com a Death Prophet, lá embaixo sozinho, o Universe com seu Dark Seer, AOI jogando de Shen e Fear com o Lone Druid. Olha o bigode ilustroso dele, aí eu gostei. Os devidos créditos, os modelos são feitos pelo Motenai e a animação pelo Vidot. Uhum. Dois monstros aí dos cosméticos. Arteezy lá embaixo parece que vai estar enfrentando sozinho esse Universe. O Universe, que eles vêm pra cima aqui, vai tomar uma roquetada na cara, né, uma foguetada na cara. Roquetada é bom, cara. Pensou em inglês, falando em português, fantástico. Não sei porquê toda vez que alguém fala, ah, cumpri um cosmético no Dota, eu lembro logo da Zekiti. Ajudar o Silvio, o Dr. Silvio. Sei porquê, cara. Mas enfim. Sobre a Krob, que a gente tinha comentado, na 6.83, ela perdeu 0.3 de ganho de STR e na 6.84, ela perdeu 2 espíritos. Ela ganhou 2 espíritos no primeiro level e 1 no segundo level. O terceiro não mudou. E olha o Kuro. Olha o Kuro e olha o Zai zoneando, sendo zoneado, aliás, pelo PPD. Kuro tá sendo perseguido, ele vai conseguir ficar invisível de novo. E bom, pelo menos consegue escapar dali. S4 trocando o tapa com o Sumail ali debaixo do Hill. Nível 3, com um pontinho na adaga, acaba desviando ali dos morceguinhos. E o Kuro continua na perseguição ali pra cima do EUI. Pumper que já coloca um pontinho bem cedo na sua aura arcana. Aumentar a regeneração do Kuro, né? Que fica spamando ali o andar... Andar fantasma? Andar das sombras. Desculpa, quase. Sergente. Double damage! O banco e o Pumper tá usando também o congelar dele, o congelamento, pra matar os Krips que estão com o Carapace Unic. E impossibilitar que eles cheguem perto dos Krips ali do time da Secret, né? E impossibilitar o farm também deliberado aí por parte do DS. Muito bem jogado, trabalhando de forma esperta o DS. E o Kuro pentelhando... Olha o S4 ali. O S4 no meio tá pulando pra cima do Sumeio, mas ele não tem mana pra matar. Enquanto lá em cima quase que eles mataram o PPD, Kuroki com essa runa de dano duplo. Se ele tivesse o level 2 dava pra matar, mas ele ainda não tem nenhum pontinho nessa ginada. Então eles vão ter que recuar, mas é a força do Undyne, né? É a força do começo de jogo do Undyne. Interessante o Zai colocando dois pontos no rompimento da alma. Aumentando demais o dano e ainda não tem aquele controle da tumba. E o Kuro perturbando. Agora é a vez do A.Y. Já deu um, dois tapas nele. O Troll não tem mana pra utilizar a rede. E o Kuro tá usando e abusando disso daí. Nossa, mandou o Sumeio pra base, mandou o Sumeio pra base. Mandou o PPD pra base, o Kuro. E como ele tá sendo chato, não tem coisa pior do que você jogar de Shen e você não ter a liberdade pra poder fazer teu farm ali, criar teu exército. E ficar limitado. Você não pode gankar, você não pode farmar. Você só fica sendo pentelhado pelo Kuroki, ficar roubando tua experiência ainda. Vai ter que gastar muito recursos da equipe da E.G. pra conseguir lidar com isso. Um simples suporte. E olha, o PPD agora tá sendo perseguido. Bateu o primeiro Degenerar nele. Tem o rompimento da alma, mas ele sai agora do alcance. E não tem Shen pra mandar ele pra base. Vai ter que roubar Tango do Landry. É, ele pagou uma tumba agora, né? Então vai ter o controle adicional aí. E até mesmo os zumbizinhos ali pra tentar finalizar. O Sumeio que tá sofrendo na linha do meio, cara. Pra farmar tá complicado essa situação por aí. Tá sendo muito zoneado. Já voltou pra base umas duas vezes. E olha a galinha. Vai ser pego ali pelo Kuro. Teve a velocidade de movimento reduzida e foi pego. Morre aquele roxã platinado. Atrás da Teon. Enquanto o S4 indo pra cima do Sumeio. Mas ele tomou agora o grito dessa Death Prophet. Ele tá com a garrafa cheia. Será que ele vai pra cima do Sumeio? Não, ele ainda tem uma... Um golinho ali pra tomar. E Kuro continua na rotação. Quatro e... Praticamente cinco minutos de jogo. E level três no Bounty Hunter. Até que tá indo muito bem. Conseguindo pegar uma boa experiência, né? E até agora ele não conseguiu matar lá em cima. Mas ele tá fazendo um bom trabalho pro Zai também conseguir crescer. Mais uma vez ele vai pra cima. Hum, mas agora pegaram ele. Finalmente a tumba aparecendo pelo Zai. Vai pra cima do PPD. Não, só pra zonear. Pra dar essa vida pro seu suporte. O Urso não deu sorte ainda. Não pegou nenhum... Deu o tapa pronto. Foi só falar. Mas olha, lá embaixo foi o First Blood a favor do Artee. E o Zai vai virar pra cima do PPD. Mais um tapa não conseguiu levar. E essa sentinela reveladora impediu a volta do Kuro ali pra participar da briga. Mas lá embaixo Artee nem precisou gastar o ult. Acho que ele só se posicionou muito bem com a artilharia de foguete. E conseguiu matar esse Darkseer com a ajuda do Puppy. Cara, se o Andai andar ele levantou a mão pra dar o Cascudo. Ele tinha dado a degeneração ali. Ele tinha um dano pra matar. Mas aí foram mais rápida, né? Mas foi uma boa jogada do Zai ali. O Puppy ali que ia ido pelo Shopping Secreto. Ele deu uma voltinha, congelou o DS. E depois o Black Cannon terminou de matar o Zai. Fear level 6 agora com o seu Lone Druid. Dando bastante dano no Zai. Kuro tá pensando em ir pra cima. Colocaram a Lapid. Fear tentando trocar de forma ali pra ficar mais fortão. E ele vira pra cima do Zai. Olha o buff que teve ali no grito de batalha. Mas o Zai dando muito dano no Fear. O rompimento da alma quase arrebentando ele. Kuro tem ali. Não vai precisar nem do Shuriken. A degeneração conseguiu matar. Enquanto o Artee persegue o PPD. E leva esse suporte. E coloca o AOI pra sair correndo fora da floresta. Kuro level 4. E AOI level 3. Então podemos dizer que é um bounty hunter que tá dando muito certo pra equipe da Secret. Aí tu vai e se pergunta. O que que o Arteezy tá fazendo? Ou tá funcionando o Gankanda Jungle Inimiga. Aos 6 minutos de jogo, né? Quer matar o Shin, eu acho, hein? É, é outro nível de agressão. Eles são com... Olha o meio. E olha os no meio. O Pumper vai tancar um pouco. Será que ele vai conseguir congelar ali? Nem precisou. O S4 pulou pra cima dele. E olha o Arteezy. 4 pontos ali na artilharia de foguete. Mais que suficiente pra matar. E congelou o Universe. Ele já tinha gastado o surto. PPD acaba morrendo. Ele utiliza agora essa parede. Arteezy vai debaixo da T2 mesmo. Tentou pegar o Universe. Mas aí foi demais pra ele. Um ult ali defensivo. Só pra ter certeza que ele não ia morrer. Enquanto lá em cima eles conseguem matar o Zai. Mas o Kuro aparece ali no cantinho. E consegue matar o AOI. Kuro tá na metade do level 5 agora. Nossa, a circuita tá fazendo uma agressão muito boa, né, cara? Se estendeu um pouquinho ali no meio. Não teve nem uma baixa, né? Mas deu tudo certo. O PPD chegou pra ajudar. Daí ele foi fuzilado pelo foguetão aí do Giro. Ele não conseguiu fazer nada. Mas aí ele protegeu o DS. Se o DS tivesse morrido, tinha sido pior pra EG, né? Então, vendo pelo lado bom pra EG, pelo menos o PPD morreu no lugar do DS. É, e com a equipe da Secret mitigando qualquer crescimento da EG fica complicado. Eles têm um draft que precisa de um certo farm. De gold mínimo, mas antes de tudo eles precisam de experiência. Dark Seer, Long Druid, olha o PPD. Nossa, e olha o Kuro. Já deu o dano. Vem o Ultimate do Arteezy. Um míssil é suficiente pra matar. A Fear vai cair no segundo. 60% de velocidade de movimento drenada. E agora vão pra cima dele. Eles querem matar o Urso primeiro pra ganhar mais ouro. Não, mas ele vai acabar caindo ali com o canhão fleque. Double kill pro Arteezy. É 8x2 que eles conseguem abrir em cima da equipe da Evil Genesis. E já começaram esse push. E querem aproveitar, né? A força do dano do Girocopter. Do poder de quebrar torres, né? Aguentar a teamfight do Zai. E agora o level 6 do Kuroki. Enquanto lá no meio, morceguinhos vão tentando levar essa T1. É muito preocupante quando o cara tem uma estratégia de push e não consegue fazer agressões, né, cara? Você vê que o caminho se torna cada vez mais escuro. Sumail tá invisível, mas eles colocaram uma sentinela reveladora. Tem visão ali. A.U.I. vai tentar mandar o Sumail pra base. É, ninguém mais apareceu pra dar um pouquinho mais de dano. E Kuro agora vai começar a abusar do seu rastreio. Já bateu o primeiro no A.U.I. PPD tá ali um pouquinho. Poderia ser rastreado. Mas dessa vez não. E olha a agressividade do Arteezy. O que normalmente a gente vê desse jogador, né, farmando muito ali até 12, 15 minutos de jogo. Ele já tá rotacionando demais. E PPD parece que vai ser pego. Bateu o rastreio nele. Cada morte de rastreio vale muito pra equipe da Secret. Independente se for suporte ou se for core. E eles sabem muito bem disso. Aprenderam, né, com a VIT Gaming. Dives próximos até 3 com 9 minutos de jogo. Esse é o ponto que chegamos. Eu acredito que no momento ali no draft, quando apareceu o Londruid e eles resolveram complementar de DS e Krobb, eles praticamente pintaram o alvo nas costas deles. Eles falaram, ó, vem pra cima com tudo que a gente vai tentar se defender. Mas eles não tão aguentando a quantidade de pressão exercida pela Secret. Isso era algo que eles tinham que tentar de tudo. Não deixar eles crescerem tanto no early game. É uma área line-up voltada pra isso. A capacidade de recuperação deles é menor do que a da IG, mas a equipe da T-Suite não parece que vai precisar recuperar nada nesse jogo. Nossa, o Arteezy tá praticamente dobrando já o patrimônio do Fear, né, 6.100, tá ali 3.300 o Fear. E olha lá embaixo, é ult agora, vai pegar o primeiro míssil e pronto. A redução de velocidade de movimento suficiente pro Arteezy chegar do lado dele e levar mais um. Zayda, daqui a pouco, tá com uma Meccans levar essa torre de baixo, né, e mais uma morte de rastreio. Pronto, eles tão gigantescos agora. Tem muito mais dano aí, equipe da Secret. E crachou meu Dota aqui, vou precisar da ajuda pra voltar no jogo. Pega uma furadeira que me exolta. Enquanto o crachou o Dota dele, Kuro lá no meio, tá sendo fechado pela equipe da Evil Genesis. Nossa, PPDA e o Aiton ali no morrinho, só esperando, falando. Vem cá, rapaz, rotaciona, vem vendo a nossa floresta. Mas ele nem quer saber disso porque a Secret tá puxando lá embaixo. E você vai precisar de ajuda? Você já voltou no Dota? Já, já, pode ajudar. Ah, peraí que eu preciso ajudar o Shaolin Klan. Pronto. Foi rapidinho, já voltamos aqui pro jogo. Enquanto a T1 é completamente quebrada. E Kuro tá lá no meio, vai bater no Sumail, rastreio nele. Ele não tem dano suficiente pra matar o Sumail sozinho, mas é só pra pentelhar, só pra atrapalhar o farm mesmo. E a torre debaixo vai sendo zoneada, né? E o time da EG tá sem rumo, tá sem saber muito o que fazer, né? Não sabe se defende aqui e vem indo pela linha do meio, não pode adentrar aqui na sua loja secreta. Mas como é que seria em português isso aqui? Não sei. É secreta. É, não é secreta ali. E tem que ficar agora na T3, né? Porque não tem como avançar porque tá todo mundo da EG por lá. Ou todo mundo da C5 por lá. Enquanto isso o Fear vai ganhando certo tempo, né? Um espaço que foi criado pra ele e ele vai ser ganhado agora. Mas será, a Artizy tá indo pra cima dele, artilharia de foguete, canhão, fleque, S4, vai dar o grito? Não. Eles querem... Ah, eu achei que eles iam sacanear o Fear pra matar o urso e depois levar o herói. Isso seria muita crueldade. Deveriam, já é a segunda oportunidade que eles poderiam ter feito. Não só por crueldade, é 300 de gold a mais. Então é algo objetivo também. É, não dá nem pra considerar. Pô, os caras tão sendo BM, tão só caetando ele. Que nada, isso é você aproveitar o melhor, né? Das... Não das falhas do herói, mas do... É, realmente é uma falha, né? Que o Lone Druid tem um poder que você pode exploitar. É, desvantagem. É, desvantagem, isso, exato. Nossa, a palavra fugiu da cabeça. Kuroki agora tá mais crítico, né? E vai melhorar aí o dano mágico da Secret. É, eu tava pensando aqui logo quando crashou. É, a movimentação do Gyrocopter, ele tem 315 de movimentação. Básica, é um pouco demais. Antigamente isso era equilibrado com o Rocket Barrage ter aquele Cast Point. Agora que foi removido, tá muito forte esse Moxfim. E olha o Pip-D ali, já tomou um rastreio na cabeça. S4 não vai perdoar. Grita agora, onda Sônica. Artis já tem o Ult Universe, aparece por ali. Belo Vácuo, mas cadê a parede? Demorou um pouquinho pra aparecer a parede. E agora, olha o Ganho Fleck. O Ultimate do Puppy vai conseguir comer esse urso. Fear vai acabar morrendo. A mão de Deus não segurou nada. É um Team Wipe com o Buy Back do Fear. Que dá o Buy Back e chama o urso. Ele chamou o urso ou ele perdeu o urso? Acabou-se. Acabou-se. GG, cara. GG, chamado pela equipe da Evil Genesis. Foi muita pressão da equipe da Secret. Uma briga debaixo da T2 deles. E não tinha mais como segurar isso daí. Apenas três mortes ali no Zai com o Undyne. O resto, de novo, zerou a partida. 9-0-3. Nossa, essas rotações do Arteezy, né? Como eu falei, é um pouquinho fora de padrão da característica desse jogador. Mas eles souberam explorar muito bem esse Bounty Hunter. Nerfou demais o Wei Wai. Também a escolha do Lone Druid. É um herói que precisa um pouquinho mais de nível. Não deu certo. E também a Death Prophet, acho que depois dessa partida, vai voltar pra gaveta, né? Dos heróis que não aparecem muito no competitivo. Ela apareceu assim e empurraram de volta, assim, né? Olha lá. Eu acredito que foi decidido ali na hora que ele voltou do draft de Londruid Darkseer. Ele chamou o jogo pra cima, não tinha como lidar com aquela pessoa inicial. E a Secret fez o trabalho deles ali. Quando você pega uma estratégia como a da IG pra poder botar pressão em elevatório, você não consegue fazer isso, não consegue nem se mover pelo mapa com uma build de push. É porque o jogo realmente não tem mais salvação, né? Aí depois de uma pressão perto da T3 ali com o Team Wipe, aí é pedir o GG mesmo. Não tem o que fazer. Então, olha, Team Secret é a nova campeã da The Summit 3. Eles ficam em primeiro lugar. A equipe da Evil Genesis garante pelo menos o segundo. E a Vite Gaming na terceira colocação. E vou voltar de novo a esse assunto. Às vezes tem gente que fica pensando, né? Pô, mas tava todo mundo elogiando a Team... Desculpa, tava todo mundo elogiando a Vite Gaming. Chupa aí, Team Secret.